O que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço Sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Que eu não existo longe de você Que a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Nem mil sem chupeta Ou eu sem julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada Queijo sem molha abada Sou eu, assim sem você Por quê? Porque é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Que eu não existo longe de você Que a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Que a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Eu conto as horas pra poder te ver Ai bêdás Porque elas vêm OSE Eu